Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer um bolo formigueiro, sabe o bolo formigueiro, gente? Rápido, fácil e delicioso. Rapidinho vocês fazem esse bolo formigueiro, tá bom? Vamos pra receita então do nosso bolo formigueiro. Olha só, gente, olha, deixa eu mostrar antes, né? Olha, pensa num bolo fofo, muito fofo, com dois ovos. Vocês fazem um bolo muito fofo, gente. Vamos pra receita então? Gente, vamos pro nosso bolo formigueiro, então? Olha, eu vou usar, ó, essa minha xicrinha aqui, gente, é uma xicrinha de 50ml, tá? É xicrinha de café, é 50ml essa minha xicrinha. Uma xicrinha de óleo, ó, dois ovos inteiros, tá vendo? Ó, dois ovos inteiros. Vou usar uma xícara de 240ml, gente, de leite. Vou usar duas xícaras de chá, essa mesma xícara, tá? Que eu medi a farinha e medi o açúcar, duas de açúcar. Vou dar uma batidinha nisso aqui. Aqui eu tenho três xícaras de chá de farinha. Aqui eu tenho o chocolate granulado, que a gente vai usar pra fazer o formigueiro, né? E uma colher de sopa cheia de fermento pra bolo. Agora eu vou bater isso aqui. Eu dei uma batidinha aqui, ó, agora eu vou colocar a farinha de trigo, tá? São três xícaras. É a mesma medida que eu usei, hein, essa xícara aqui, tá? Isso aqui é por último. Agora eu vou bater isso aqui. Vou abatir, agora eu vou colocar aqui, eu vou misturar o... Pra misturar o fermento e misturar o chocolate, tá bom? Então, só vou tirar aqui. Gente, eu já tirei tudo do liquidificador ali, ó, do já. Agora eu vou pôr o fermento, hein? Uma colher de sopa. Só misturar isso aqui. Ó, misturou, tá pronto. Se vocês não quiserem pôr chocolate, mas eu vou pôr... Porque é bolo formigueiro, né, gente? Ó, aqui, ó, eu vou usar essa sujinha de farinha, mas eu vou usar ela mesmo. Porque eu vou colocar o chocolate aqui. Olha, deu... Deu uma xícara. Não chegou a dar uma xícara cheia, mas tá. Mas tá bom, vai dar pra... Ó, tá vendo? O que a gente faz agora? Agora a gente vai colocar, ó, uma colher de farinha, ó. Vamos mexer no chocolate. Viu? Ó, essa é a dica, hein? Pra fazer esse bolo formigueiro. Ó. Viu? Agora a gente mexe aqui dentro, ó. Ó. Foi uma xícara de chocolate, né? Ó. Mexe bem. Pra unir todo o chocolate, ó. Vamos pôr na forma. Forma untada e enfarinhada, tá bom? O meu forno já está pré-aquecido, viu, gente? Já tá ligado, já. Então a gente vai assar esse bolo aqui no forno 190. Por uns 35 a 40 minutos. Depende do forno de vocês, né? Ó, tá vendo, ó? Agora eu vou levar pro forno. Depois eu mostro no que ficou. Gente, ficou 35 minutos no forno. Olha só. Que lindo que ficou. Ah, gente, sabe aquela hora que eu coloquei uma colher de sopa de farinha de trigo em cima do chocolate? Por que que eu fiz aquilo? Porque senão o chocolate desce tudo pro fundo. Se você não pôr a farinha de trigo, uma colher em cima do chocolate granulado, aí o que que acontece? O chocolate desce pro fundo. Aí fica tudo no fundo da forma e não vai ficar no meio do bolo. Que nem tem que ficar no meio do bolo. Olha só. Tá vendo? Ele tem que ficar aqui, ó. No meio do bolo, ó. Que é o bolo formigueiro, né? Olha, eu ponho bastante chocolate, hein? Olha só. Assim que ele fica. Por isso que é bolo formigueiro. Ficou muito bom, hein, gente? Olha só. E bem fofo, ó. Fofinho mesmo, hein? Olha só. E tá quentinho o chocolate. Ainda tá derretendo. Olha só. Gente, olha que bolo fofo. Com dois ovos, hein? Olha só a fofura desse bolo, olha. É muito fofo mesmo. Ó. É bem fofo, tá vendo, ó. Ó, gente, então, olha só. Ó o nosso bolo formigueiro. Olha por dentro dele, ó. Olha só a fofura desse bolo, ó. Muito fofo, hein? Bom, gente, então, espero que vocês tenham gostado do nosso bolo formigueiro. Se vocês gostaram, gente, compartilha o vídeo, dê um joinha. Se não for inscrito no canal e tá chegando agora, se inscreve no canal, tá bom? Pra acompanhar os novos vídeos. E não se esqueça, gente, de ativar o sininho, tá bom? Pra receber as notificações dos novos vídeos. Olha só que bolo fofo, olha. E delicioso, gente. Ele tá quentinho ainda, ó. O chocolate tá até derretendo ainda. Muito bom, né? E facinho. Bom, gente, então, muito obrigado. Obrigado.